Responde quem não sabe e adivinha Quem nasceu primeiro, ovo ou a galinha Quem sabe e me responde quem não sabe e adivinha Quem nasceu primeiro, ovo ou a galinha Quem acha que foi o ovo, levanta a mão e canta assim Era uma vez um ovo deitado numa cama de paredentinha Era uma vez um ovo deitado numa cama de paredentinha De repente, crá, crá, se quebrou e bate dentro, sai Viu, viu, quando tirava ali, comeu, comeu, cresceu, cresceu Até se transformar Essa coisa bonitinha, delicada, bonitinha E é, 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 uma galinha E é, 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 ó, 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 ó E é, é, ó A vida começou dentro de um ovo Por isso eu canto assim O ovo veio antes de mim Aé, 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 aé Mas quem botou esse ovo que veio antes de você Uma galinha, uma galinha Quem sabe e me responde quem não sabe e adivinha Quem nasceu primeiro, ovo ou a galinha Quem acha que põe a barriga Levanta a mão e canta assim É uma vez um menino que tinha delicada e filhada Já achou que põe a barriga E aí O chocou, chocou Levanta a mente E não em cima Chocou, chocou, chocou Chocou, chocou, chocou Chocou, chocou, chocou Contente um dia que é, que é o meu Deus E a minha filha tem essa história Continuando aquele jeito que você comprou O ovo, ovo Galinha que nasce do ovo Que nasce da galinha Que nasce do ovo Que nasce do ovo Que nasce da galinha Que nasce do ovo Que nasce do ovo O ovo Duvida cruel Depois do primeiro ovo Ninguém sabe Ninguém viu Então vamos tomar banho de rio